A apresentadora e chefe de cozinha, Bela Gil, recusou o convite para ser secretária especial de alimentação saudável no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Essa notícia destaque no site da CNN Brasil, então a gente faz essa dobradinha. Inclusive, o QR Code está aparecendo ali, se você quiser ter acesso direto para a reportagem. Apesar dessa recusa, a chefe afirmou que se comprometeu a colaborar e prestar consulta de forma voluntária no início do governo. Em nota, a pasta afirmou que Bela Gil não poderia assumir o cargo por razões familiares e também profissionais. O Ministério também cancelou a coletiva de imprensa convocada para anunciar a participação da apresentadora no governo.